Como todos vocês sabem, eu sou presidente da Sociedade Cultura do Palmeiras. Em novembro nós teremos eleição. Eu sou candidata à reeleição do Palmeiras. E eu, como presidente do Palmeiras, meu marido como primeiro cavalheiro do Palmeiras, não poderia, pode ser nenhuma, negociar a compra de algum clube. Claro que não. Eu só falo do Palmeiras, eu só penso no Palmeiras, eu só luto pelo Palmeiras. Mas no papel de patrocinador, seria o caso? Também não, também não. Não se tratura essa hipótese. Não, não. Eu só falo do Palmeiras, meu marido também, sabe? Mas não o Vasco. Como as minhas empresas são grandes patrocinadores do futebol brasileiro, de tempos inteiros procuram. Gente, não o Vasco, tá? Outros clubes, patrocinarmos outros clubes. Mas nós só temos interesse na Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras está ficando muito forte por exemplo, presidente. Não, sabe por que é forte? Mas ele é forte porque ele é bem administrado, porque ele tem transparência, porque ele valoriza os seus profissionais, ele valoriza os seus atletas. O Palmeiras, ele é administrado, não com o clamor da torcida, não com o coração. Ele é administrado com a razão. Então, é por isso que o Palmeiras é um grande clube. Vocês vão dar auxílio para o Abel na defesa dele, nessa história toda lá com o Saga, contrato, pré-contrato? Entenderam com ele qual foi a dinâmica da situação? Olha só, o Abel, ele tem contrato conosco até dezembro de 2025. É isso que nos interessa. O Abel, ele está extremamente feliz no Palmeiras. Nós estamos extremamente felizes com o Abel no Palmeiras. Ele está onde ele quer estar. E meu grande desafio seria que, se o associado continuar confiando no meu trabalho, me reeleger presidente do Palmeiras, eu gostaria que o Abel ficasse conosco até o último dia do meu mandato. Uau!